Vanessa, o pessoal da produção está realmente tentando me tornar uma pessoa mais saudável. Primeiro, me mandaram para a meditação. Agora, estou aqui aprendendo a fazer saladas. E não é qualquer salada, é a salada no pote, que é prática, dura bastante na geladeira, até 3 dias e pode levar para o trabalho. Quem vai me ajudar é o Luiz. Ele já está acostumado, ele trabalha num delivery de saladas no pote e vai montar uma salada aqui comigo. Vai me mostrar como montar, tem uma técnica toda especial. Vamos lá, Larissa, eu vou te ensinar sempre. A gente coloca no fundo sempre a proteína, sempre a carne. Vou deixar aqui para você montar a sua também. Vou montar a minha também, vamos lá então. Na sequência, 4 colheres. Na sequência, o que a gente coloca? Na sequência, a gente coloca um grão, que é o milho, que também tem o seu pezinho, né? Umas 3 colheres cheias também. O milho pode ser substituído pelo quê? Pode ser substituído por ervilha, por grão de bico, até por feijão fradinho, por lentilha. Arroz. Arroz, um arroz também integral, um arroz 7 grãos. Na sequência, vem o quê? Na sequência, a gente pode usar um legume. Aqui a gente está usando cenoura crua ralada. Você pode usar beterraba, abobrinha. Esses alimentos, eles podem ser cozidos antes de serem colocados no pote? Por exemplo, a cenoura cozida. É indicado, melhor é que seja cru, mas você pode usar o cozido também. Tem ainda, o que mais? Antes das folhas. Aqui a gente está usando uma ricota, que também é bem saudável. Uma ricota fresca, temperadinha, com uma salsinha, com orégano também. Tá. Ah, eu acredito que umas três colheres sejam o suficiente, ó. Só para ela ficar bem balanceada, de acordo com a pirâmide alimentar. Então, o que tem que ter sempre? É a proteína? A proteína, um grão, um legume. E a gente usa como fibra a folha. A folha é importante você consumir todo dia. Então, agora é hora das folhas. Só colocar uma luvinha aqui. Para poder pegar. O que a gente tem de folhas nesse pote? Deixa eu arrastar mais para cá. A gente tem o mix de folhas. A gente está usando aqui, uma alface roxo, uma alface crespa e rúcula. É importante que você tenha todos esses ingredientes no pote. Para poder manter a saúde diária. E está pronta. E está pronta a salada. Você coloca o molho. Pode colocar, de seu jeito mesmo. Vou usar aqui uma colher. Tá, você pode virar também. Aí, coloca o molhinho por cima. Aí você fecha o pote de novo. Chacoalha. Vamos lá. O molhinho. A gente fecha o pote novamente. Você chacoalha. Chacoalha. Você também pode dar uma mexida com o seu talher. Para misturar também os ingredientes. Exatamente. O ideal é um garfo. O ideal seria comer com um garfo. Não, a gente come com a colher mesmo, gente. Não, não. Sem problema. Está pronto. Está pronta a salada. Dá para levar para o almoço, para o trabalho. Deixa na geladeira durante uns três dias. Ela fica maravilhosa. E se mantém saudável. Para quem está fazendo dieta, para quem quer dar uma alimentação mais saudável, é uma delícia. E você vai trocando os ingredientes. Você acha que vai enjoar? Não. Você vai trocando os ingredientes. Dá para colocar macarrão? Dá para comer a semana inteira, o mês inteiro, a vida inteira. A vida inteira eu não garanto comer, gente. Mas eu prometo que uma vez por semana eu vou comer salada. Vou mudar meus hábitos alimentares. Luiz, obrigada. De nada, não é delícia. É uma delícia, gente. Vou comer mais.